Através de denúncias via 181 e 190, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão de três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no bairro Enés Ferreira Aguiar. Durante o monitoramento da residência situada à rua Arid Paula Caixeta, foi feita a abordagem de Marcos Vinícius Ferreira Soares, de 18 anos, quando entrava no imóvel com a sacola na mão. No interior do imóvel estava Raimundo Almeida Araújo, 40 anos, o Maranhão, que tentou se evadir, mas foi contido pelos militares que durante buscas encontraram um tablete maconha, balanço de precisão e material usado para a dolagem de drogas e dois estojos vazios calibre .38, além de um celular. Com o primeiro abordado, foi encontrada uma pequena quantia em dinheiro e no telefone dele, mensagens de uma mulher identificada como Aline Aparecida Cristino, de 26 anos, que avisava quando a polícia militar estava na região. Ela foi localizada e também presa, a exemplo dos dois primeiros envolvidos. Todos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil de plantão, junto com o material que foi recolhido na casa.